Olá, eu sou a De Martini, eu sempre trabalhei com moda, E agora ajuda as pessoas a se vestirem muito bem Por isso que vocês me dão bem vestida aí nos vídeos É, e também Sempre olhando o que a pessoa tem O que ela poderia adicionar no que ela já tem E ajudando também as pessoas Fazerem uma mala incrível E inteligente de viagem É isso aí, que é o que ela tá me ajudando a fazer hoje Então Então, England, France, Italy I'm going to visit those three countries Three countries? Yes One suitcase Excellent, one suitcase Que aliás é mala Mala Suitcase, ok? Então vamos lá Pra fazer as malas em inglês a gente diz Packing Packing Então você fala assim Packing é o ato de fazer as malas Eu preciso fazer a mala Aí você diz I need to pack I need to pack Very good I'm packing Exactly You are packing now Vamos lá, Dan Então o que você vai aconselhar aqui Pra gente fazer a mala aqui? Primeiro, antes de tudo A gente olhou temperatura Importante Temperature Como é a sensação térmica, né? Olhamos também Precisamos de atenção na quantidade de dias Então Quanto tempo a gente viaja Porque aqui no meu caso são Fifteen Fifteen days Seventeen Seventeen days O que é a produção aqui Chamada Aline Acabou de confirmar Seventeen days Seventeen days E Qual que é o objetivo? Então vocês vão passear, certo? Certo Não trabalhar? Não, só descansar Eu acho E a partir daí A gente começou a fazer os looks Que a gente selecionou as peças E pra cada dia A gente fez looks diferentes E que se combinassem entre si É a mala de mão Certo Mais uma mochila Certo, uma mochila Uma backpack Backpack Mochila backpack Então aí a gente começa primeiro Pelas peças mais pesadas Então os jeans e todas essas peças Aí a gente vai colocando aqui Na mala Tá Bem esticadinho Certo E a gente faz uma parte mais pesada E agora a gente vai adicionando As peças mais leves Mais leves Vou pegar essas de tricô aqui Tá Que são as peças que não tem problema de amassar Certo É porque eu chego lá na Zoropa Todo amassado, né? Aí a gente faz os rolinhos Isso Ó, faz um rolinho E Aqui ó Camiseta em inglês É T-shirt T-shirt Aí você tá na dúvida entre shirt Né? Porque é camisa Ó, temos aqui uma camisa Shirt Camiseta T-shirt A diferença é o seguinte Ó, é o T Então aí você faz assim, ó Camiseta Tá Ok Aí esse tá T-shirt Entendeu? Que é essa aqui Que é essa aqui Porque é camiseta Tá Então T-shirt E essa aqui? Camisa Não tem o T Então é só Shirt Certo? Muito bem E eu trouxe a revolucionária do Júnior Silveira Que eu mesmo criei para o Brasil Pants Pants Sempre no plural Até em português eu acho que a palavra calça seria calças Inclusive no dicionário, se você procurar calça no singular Ou se você procurar calça no plural Está como a mesma coisa Os dois são equivalentes, tanto no singular como no plural Estou levando também chinelo Isso é importante Toda mala tem que levar chinelo Se você vai para o verão Summer Summer Excellent Ou Inverno Winter Very good Winter 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 Summer Leve seu Flip-flops Flip-flops Repeat Flip-flops Very good Ou mais conhecido como Havaianas Muito bem Estou levando minha camiseta do Brasil Que aliás não é T-shirt Como é que é a nome? Jersey Ah, é porque ela é feita de Jersey Não É porque uniformes esportivos É de um time de futebol Essas coisas Eles chamam de Jersey Você sabe por que? Não Porque é um material que antigamente As pessoas usavam Jersey É o nome de um tecido Ahhhh Mudou minha vida Eu não sabia É sério, né? É, é sério Antigamente as mulheres só usavam Jersey Primeiro na parte de baixo Tá Só como calcinhas, sutiã E também Aquelas peças que as mulheres usavam As anáguas Uhum E depois Ele virou Ele era um tecido barato Tá E depois ele virou usado somente pra esporte E hoje em dia não se usa mais pra esporte Mas ele ainda é Apelidado de Jersey De Jersey Meu Deus Eu vivi não aprendendo Eu falava um negócio em inglês Não sabia o porquê Agora isso aqui dá pra me salvar Com as minhas explicações Por mais que o material seja pra treinar Eu pelo menos gosto de treinar com Com regata, né? Com algodão Algodão É melhor Algodão é cotton Cotton Cadê aquele sapato pequenininho? Esse aqui vai com você Vai comigo, né? Me dá esse aqui Esse aqui vai E aí o que a gente faz também Pra otimizar o espaço É colocar Socks Socks Meias, né? A gente tem que colocar Inside Inside the shoes Ok? Dentro dos sapatos Essa é boa, hein? Essa eu não imaginava, né? Eu colocava separado Jeans Jeans Só que preciso passar I need to iron my clothes Né? Porque tava toda zoada aqui Eu tirei da máquina de lavar e nem fiz nada Pijama 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 Vou colocar aqui nos... Pijama Pijamas 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 Ó, a gente conseguiu Aqui, como tem essa parte aqui Da mala Essa alcinha A mala, ela tem uns vãozinhos e tem alcinha Então o que a gente fez? A gente foi preenchendo todos os vãos que tem Pra gente aproveitar melhor os espaços Ok E como é que é vão em inglês mesmo? Gap É a marca da roupa aí, ó Vão Você tava se achando que usa a roupa da Gap Que não sei o que lá Você usa uma roupa... Vão Vão Beleza? Vão, pessoal Gap Gap Vão Cuaquitas Ó Ah, minhas cuecas Cuequinhas e meias A Aline já fez o pacotinho Para o maridão Underwear Tá tudo aqui, ó Tudo coisado É importante que o sapato Ele seja claro A gente leva ele numa sacolinha E é muito importante que o sapato esteja aqui nessa parte de baixo Porque é onde Pela lei da gravidade As peças mais pesadas precisam ficar embaixo da mala Ok Ok E agora a gente fecha esse ladinho também Close the suitcase The suitcase Então o que que você vai levar na mão? O que que você vai levar na mão? What about my cab? Your cab, you're gonna take with you Ok Muito Lanner Muito Lanner Muito Lanner Muito Lanner Muito Lanner Então eu vou usar isso Caso você não queira, você vai levar sua backpack E aí você coloca essa aqui dentro da sua backpack Ok? E eu vou usar esse Outfit Ah! Aqui a gente fala look no Brasil Look do dia, né? Lá fora é outfit Outfit of the day Outfit of the day Aqui temos vários outfits Lindos O que a gente fez antes de colocar aqui? Nós experimentamos Todas as roupas que estão aqui Selecionamos algumas delas Pra ver qual ficou melhor Tínhamos foto To remember my outfits Ok, então bora fechar Let's close it Então a gente tá levando uma mala de mão As roupas do Junior Só que o peso A gente tem que pesar A gente tem que ver antes A mala de viagem pra você levar na mão O peso é 10kg Então se ela passar de 10kg Você tem que despachar Ok? E aí a gente tem que sempre levar uma muda de roupa Missing luggage Missing luggage Ok, extraviu O que é Missing luggage mesmo? Extraviu Muito bem Essa eu já sabia há muito tempo Pessoal, então essa aqui foi um packing, né? Arrumando as malas com a Dea Martini A gente explicou aí alguns termos, algum vocabulário, né? Palavras em inglês pra vocês E não se esqueçam De conhecer melhor o trabalho da Dea Aqui embaixo tem os links na descrição Tem o Instagram dela Pra você que curte moda Você que curte, né? Fashion Outfits Outfits, né? Siga ela no Instagram E você também tem o... Tá começando o canal no YouTube também, né Dea? Tô, tô começando o canal no YouTube E daqui a pouco a gente vai lançar Um curso de mala planejada também Pra quem quiser aprender Quais são as dicas Como você não pode... Não esquece nada A gente tem um checklist também Isso Nesse curso Então Se vocês quiserem aprender a fazer uma mala de 17 dias numa mala de mão E não pagar excesso de bagagem Então fica de olho aí pessoal, ok? Então Dea, muito obrigado por você ter me ajudado É um prazer receber você aqui, tá? E eu agradeço demais, tá? Thank you so much, thank you so much You are so welcome Ok E Learners Não se esquece de se inscrever neste canal Ativar o Bellzinho Pois ele quem vai te avisar quando uma mala nova estiver no ar So that's it for today, Learners Thank you so much for watching E lembrem-se de todos vocês See you around Vai Vamo lá, Dea Vambora Ó, tá pequenininho Ó Vamo lá, Dea Vamo lá, Dea Vamo lá Vamo lá, Dea Vamo lá, Dea Vamo lá, Dea Vamo lá, Dea Learners, olha só rapidinho Vocês se lembram daquele prêmio Influence Me Que eu pedi pra vocês votarem em mim Vocês votaram Por causa de vocês Eu estou na final Sou um dos três finalistas da categoria Educação Desse prêmio Prêmio Influence Me É muito legal Muito gratificante mesmo Saber que vocês votaram em mim Que vocês me apoiaram Muito obrigado mesmo Por toda Todos vocês que votaram E ajudaram aí Compartilhando com seus amigos Familiares Pra votar no Junior Silveira E nós estamos na final Agora é a última parte decisivo Vamos ganhar esse negócio Learners Primeiro link aqui na descrição Já está valendo já a votação Pra essa final Preciso da ajuda de vocês Mais uma vez Novamente Pra votar no Junior Silveira Categoria Educação Vamo votar Avisar pros amigos Familiares Pra todo mundo Pra escolher o Junior Silveira E nós estarmos lá No dia 12 de setembro No Tom Brasil Em São Paulo Nessa premiação Pra eu receber lá Se Deus quiser E se vocês quiserem também Esse prêmio Que vai ser muito importante Pra minha vida Pra minha carreira Pra todo mundo Que trabalha comigo E pra vocês também Porque isso vai dar Muito mais credibilidade Ao trabalho que a gente faz Aqui na internet Então o primeiro link Na descrição Vamos votar lá no prêmio Influence Me Junior Silveira Categoria Educação E ó atenção Eu vou poder levar Duas pessoas Pra poder assistir Essa premiação lá Junto comigo Learners Vocês podem ir também Vai lá no meu Instagram Arroba Junior Silveira Oficial E veja lá nos stories E também na foto de perfil Tudo que você precisa saber Pra poder participar E ter aí Os seus ingressos garantidos Ok? Vai lá agora pra saber Thank you so much Learners Muito obrigado por isso E por tudo que vocês Sempre que tem feito por mim Thank you Yo I ain't here for the money I ain't here for the fame Though it might be nice To own a jet plane I'ma do it all for you Come along you see it's true But the world is pretty cold You might need a sweater too I'ma put a ride on ya Came from California Trying to make it a life In school they never taught ya Dreams of my own I'm working from home I can do it on my own Vżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżż figure There's nothing that you can do Dмос